Vai logo, eu tenho que mijar Ih, pegaram o seu trash, Giudão Ih, acabou a pul, mano E agora? Ê, ô E agora? Eu vou de Lee, porque a skin é muito louco Mano, esse Wukong é muito bom, cara Pega o que você achar melhor, na real Entrando é bom, contra o Sejuco É, é muito bom Vou mijar, já bosta Dale, rapaziada, outro videozão, alô teus Redragon, cupom PRIP20OFF Estão pra esses pro player aí com a skin nova do Lee Giud, tá aí? Eu chamei a noite, amor Perfeito Você quer pedir um agora, então? Pede agora, Giud Vai querer o que? Ai, eu vou querer tudo Eu acho que Giud vai trolar esse game Eu vou carregar Conta Guarana ou Coca-Cola? Bora, Giudir Ô Giud, tá aí? Tá trolando já, certeza Ô Giud, tá me ouvindo aí, francês? Ô, alô Noto 2, pimpa Não, comunica comigo, porra Espera meu nível 2, que a gente vai Você tá mutado Tava falando em bom Pessoas lindas e maravilhosas Eita, não posso nem falar essa palavra Dinheiro Gosto do Trash e não tem flash Pessoal do Trash ficou muito triste Gostaram tudo É Acho que tá treinando ele tão forte, cara, como esse pó Nossa, coisa que matou milênio Nossa, flash Tô indo reto aqui Que isso? Que porra foi isso? Nossa, mano Que porra é isso, cara? Oh, mata o Draven Oh, qual? Boa Tô jogando mal, preciso dar uma focada Os dois não tem flash, mas... Na verdade, o Draven tem, eu acho Eu não tenho os 6, só problema Não, eu vou pegar 6 agora, na verdade Chegando O 3 vai chegar e o Draven toma mesmo Se eles vem, socorrem Vou colocar um pilão na cara deles e pronto Ah, foi do Draven Ah, foi do Draven Era socorrem, meu Deus Que de graça pro Draven, toma no cu, cara Tô chegando Tô chegando, peraí Vai no Trash Tô chegando, peraí Amém Aê 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 TP atrasse, TP atrasse, TP atrasse Cale isso, cale isso Cale isso Cale isso Ah, e lá o 8 tá boa até ainda Aê É boa O Draven tá chegando Eu botei o 8 em 3, botei o 8 em flash Dá pra ir a drag Vai lá, vai lá Tô com 2k na B, você vai trofe com a caixa? Nossa, ele é o 8 a 3-1, cara Depois desse tripão Eu queria fazer Mercury Eles tem muito CC Mas eu vou de Tab, velho Só tem a D lá Praticamente Pró, eu te falar que você zicou, hein, o Dildi Você sim Você falou que o Kong era bom, mano Ele tá só o troto desse game aqui Mano, ele tá muito bom no status dele Guarda o Trash? Aí não, hein Trolei Devia ter usado o meu flash pra outra coisa Ah, eu tô fazendo, velho Nossa, ele matou Caralho Nossa, ele quase matou todo mundo ali Eu acho que o Draven vai formar o bot aqui Na real vai ser a Ilaoi, né Boa Eu tô no meu ultimate também Pra derrater ela Peraí, o Wukum tá chegando Aí, vambora Bora Corta ela Temos o Heralda Ah, se ele botar pressão no bot, a gente segura A gente tem um Vlad fedado O Vlad já tem flash Ei Aí, a Kaisa também é juvenil, hein A Kaisa tá muito juvenil, velho A Kaisa tá muito juvenil, velho Eu drag um minuto Tá aqui Eu tinha 15 Dá pra ir, Heralda Eles startaram? Ainda não Vai no slow que a gente ganha É fudendo, eu flashou, cara Nossa Senhora O Pong vai ter Wit ainda Oh, vira com eles aqui Acho que a gente ganha Falta um segundo pro ult dele Tô chegando aqui Tô chegando aqui Amém Eu joguei muito É você que colocou uma Wanda? Aonde? Na... No mato? Foi, foi eu Na alterna Não, eu botei o Ard naquele mato ali Aí eu chutei a Sejuka na Irelia e tudo bom Só que agora eu vou ficar muito forte, cara É, Dildão, a gente não perde Calma, acabou de ziquear a filha da puta Eita, mas velho Mas se falar que não foi true O que eu disse Eu vou jogar com o Vlad Aqui, 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 aqui Ah! Aí... Trolou Ih, Vlad vai pegar geral ali DRAVEN, DRAVEN, DRAVEN DRAVEN, DRAVEN, DRAVEN Ah, quase Nossa, o DRAVEN sobreviveu Ele não acha isso, não? O DRAVEN tá muito louco, cara Tem uma Wanda aqui Eles podem dar o TP aqui, cara Oh, mano, eu vou botar E vou cancelar o TP dela Eu não vou mostrar Só faz, só faz Quase que eu trolei Tentei do fundo do meu coração trolar, Jiuji Mano, eu quase... Esse cara assou quadrado, você é muito troll, cara Eu quase só trolei É jogar certinho, cara Tipo assim Tipo assim... Mas se ele nunca comunicar com o meu time Isso é o problema, cara E aí, o DRAVEN Tem um trecho Ah, nem possível Vou no DRAVEN Ah, você deixou... Eita-ra Se ficasse na frente, era humilde Depois dessa aqui, é a famosa pausa, né? Tem quanto tempo? Ah, eu jogo uma de TFT Você janta Eu como alguma coisa também Aí a gente volta a jogar Vou dar uma relaxada Deixa eu ir no Watts quando você tá querendo Demorou Senão você já sabe, né? Daqui a pouco nós começamos a trollar E começamos a perder Eu não Vocês... Talvez... Ah, GG X9 DRAVEN Ruim e Tóxico Sim, verdade Também acho Faltou dizer que é freguês também Mano, eu sou meio rancoroso às vezes Olha os caras brigando mid ainda Ah, eu vou dar over também Vocês podem, eu também posso Cuidado de vocês, Jani Ah, GG Valeu Valeu Eu vou pegar algo pra comer Jogar de TFT E depois nós jogamos mais Pode ser? Trolar não, viu? Não, não vou trolar não, pô Nós tá ganhando tudo, não tem porque Só vou dar uma relaxada Bora, bora então Opa, grão-mestra Acabei de passar A gente ganhou outros games É nóis, eu dou um, valeu Rapaziada, deixa o like aí, bagulho doido Tchau 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 Tchau